Olá vamos então é dar início a mais uma live para poder ajudar o pessoal é eu não sou muito ficar fazendo historinhas falando muito vou direto ao assunto que é mais importante esses dias eu ensinei sobre fazer a importância de encontrar de encontrar a posição da boquilha no tudel né no lugar que você vai colocar para você conseguir afinar legal o instrumento para você ter então a embocadura relaxada porque só vai conseguir tocar no super agudos quem estiver com a embocadura relaxada no ponto certo quem estiver com a embocadura tensa não vai conseguir entrar nessas regiões super agudas do saxofone tá bom então quem está assistindo a live agora e não viu a live anterior que eu fiz eu já coloquei no youtube ensinando exercícios só com tudel volta a explicar essas lives que eu estou gravando que eu estou gravando é para um grupo que eu tenho no aplicativo telegram é o grupo do explicar sax no telegram eu gravo esses vídeos para eles mas eu gravo aqui no facebook para poder servir para outras pessoas mas lá no grupo é que nós comentamos é grátis ninguém paga para participar desse grupo grupo tem mais de 600 saxofonistas e único lá não pode anunciar fazer venda nada disso lá é um grupo voltado para ensino então lá a gente discute perguntas e a gente aprende junto e trocamos experiências tem saxofonistas de todos os níveis vamos lá chega de falar e aqui vamos é ao que realmente é interessa né vocês estão escutando bem que eu tô falando aqui tá tudo certinho ainda não apareceu nenhum comentário deixa eu ver se eu estou é na ao vivo né porque às vezes eu tô falando e não tem ninguém tá assim acabei de ver aqui bom vamos lá é primeiro exercício que nós temos que fazer com o saxofonistas para entrar na região super agudos para dominar os super agudos eu vou passar para vocês qual exercício vocês vão fazer um arpejo de quatro notas lá grave dois dedos ré seis dedos com a tá aqui ó então a chave liom paraers só consigo posicionar melhor aqui risadas que agora vai ficar melhor isso Então vamos fazer o arpejo Lá, Ré, Fá, Lá Esse é a oitava de baixo, né? Lá, Ré, Fá, Lá Guardou? Agora eu vou pegar o Lá agudo Cuidado pra não fazer Pegar o Lá alto, né? S, Lá Primeiro você vai fazer esse arpejo Pode ser no sax alto ou no sax tenor Sax soprano não Depois eu explico o porquê Sax alto e tenor Lá grave Ré, Fá, Lá Aí você respira Começa no Lá agora Começa no Lá e vai fazer Lá, Ré, Fá, Lá novamente Certo? Aí que mora o perigo Na nota Lá para o Ré A pessoa vai querer fazer isso aqui, ó Lá, Ré E não precisa O Fá natural Eu vou pegar com essa posição Então eu vou fazer Lá agudo Com a chave Lá Ré Com a palma da mão Atenção A posição da mão Que encosta na chave do Ré Não pode ser aqui Tem que ser na base Do primeiro dedo Aqui, ó Porque aqui é onde você tem Uma parte dura Que realmente aciona a chave Se você apertar Com essa parte aqui da mão É muito É muito frouxa Você não consegue coordenar E não vai conseguir pegar As outras chaves Que estão por aqui Então É importante que você toque Com a base Você toque a chave do Ré Com a base Do primeiro dedo Então Essa chavinha aqui Do Ré agudo Você não encoste aqui na mão E nem aqui no meio da mão Você encoste na base Do primeiro dedo Esse é o lugar do Ré Então, ó Lá natural Lá Certo? Aí eu vou fazer o Ré Com a base do dedo Aqui, ó Lá Ré Em seguida Eu vou tocar o Fá Esse Fá Já é um Fá De recurso Que nós usamos Pra poder tocar Essa região mais aguda Do saxofone Então Lá Ré Fá Existe aquele outro Fá Que você faz Ré Ré sustenido Mi natural Aqui em cima, né? Fá natural aqui Mas Quando eu entro Na região dos super agudos Eu não vou usar Essas posições Que tem muito dedo preso Eu uso as posições Que tem poucos dedos Que no caso Essa aqui é o Fá natural Quando eu abaixo Vira Mi, ó Certo? Do quê? Esse Mi agudo aqui, ó Ré Ré sustenido E o Mi natural A posição do Mi agudo Da terceira oitava Que todo mundo conhece Essa posição É legal você usar Quando você tem Uma nota longa Você vai tocar Uma frase Que vai fazer E vai no agudo, né? Vai fazer É tipo E você vai manter Essa nota Mi aguda Muito tempo Se você fizer aqui Essa posição Ela dá um som Um pouco mais abafado Um pouco escondido Ela não é uma Uma nota concert Como a gente chama A nota A nota de concerto Ou seja A nota de concerto Do Mi natural Agudo Da terceira oitava Se você for manter A nota muito longa Caia naquela posição ali Que ela vai soar Mais bonita Mas se você For tocar Numa posição Que vai passar Pela nota Mi Usa essa posição aqui, ó Isso é o Sol Eu fiz Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Fá, Mi, Ré, Dó Entendeu? Eu entro fácil Não preciso usar a outra mão Eu faço aqui, ó A outra posição Eu tenho que usar Muito a mão Então, primeira coisa Quando nós vamos tocar Nas regiões Super agudas Do saxofone Nós temos Deixa eu ver se o pessoal Tá conseguindo ver Ah, tá Legal Quando nós vamos tocar Nas regiões Super agudas Do saxofone A primeira coisa Que nós temos Que saber É as posições Que vamos usar Se você usa Uma posição Que tem muito Dedo preso A sua digitação Fica mais difícil Então a primeira coisa É saber Entrar nos agudos Passando pelos recursos De Mi natural E Fá natural Então o Mi natural Pra quem não sabe ainda É a posição Do Sol Três dedos Sendo que o primeiro dedo Vai tocar essa chave Que tem em cima Certo? Em cima do Si Então isso aqui É o Mi natural Da terceira oitava É uma nota difícil De pegar de cara Tá? O Fá natural É mais fácil Por isso que eu quero Ensinar vocês A entrar nos super agudos Pra quem ainda não tem É... Experiência nisso Deve ter muito saxofonista Que deve estar assim Ai que saco Eu já sei isso Eu vou ficar falando coisas Que eu já sei Tudo bem Você sabe Mas tem gente aqui Que não sabe E como daqui um pouco Eu vou falar Um exercício legal Vai servir até pra você Que já sabe Às vezes até a aula Caiu Meu celular aqui Até você Deixa eu ver Se eu acho uma posição aqui Pra não ter perigo Até você que dá aula Deixa eu ver aqui Pronto Até você que dá aula De saxofone E quer ensinar um aluno Se eu tocar os super agudos Se você usar essa fórmula Que eu já uso Há muitos anos Você vai ver Que os alunos Eles dominam essa parte De super agudos Rapidinho Entendeu? Então vamos lá Primeiro exercício Então É fazer o arpejo Lá Ré Fá natural E lá Certo? Acorda Vou colocar uma posição Pra minha mão aparecer Porque senão Vocês não vão ver nada Desculpa Deixa eu me contar Alguma coisa Um pouquinho de baixo Uma presinha Pra segurar o meu celular Um momentinho só Pra ficar legal Isso Agora vai ficar legal Pronto Eu vou fazer a nota Lá natural Ré Fá natural E aí eu vou tocar o lá Da terceira oitava Já é a porta de entrada Pro super agudos Então A live de hoje É ensinar Qual é o exercício Que você faz Para entrar no super agudos Pra quem ainda não Domina essa área Primeiro Lá Ré Fá Lá Agora oitava acima De novo A mesma nota Lá natural Ré natural Com a base do dedo Primeiro Lá Ré natural Fá natural Que é essas duas posições Aqui Antes de ir para o outro Lá Nós vamos fazer Lá Ré Fá Então vamos lá Fácil né Mas olha só Se esse meu lá Em vez de sair Sair Apertei a boca Você já está no limite Vai sair a nota Meia se exprimida Um gato me ama E você não vai conseguir Acima disso Então por isso Que é importante Você relaxar Sua embocadura Aquilo que eu expliquei Com os exercícios Da boquina E com o tudel Pra você conseguir Abrir sua embocadura Pra você entrar No super agudos Senão você não consegue Então com a embocadura Relaxada Ré Essa nota lá Que eu estou fazendo Essa embocadura Do lá Ela serve Pra tocar O ré E o fá O segredo Está o seguinte Quando você fizer O lá E o ré Você não Apertar a boca Todo mundo Quer apertar a boca Quer fazer assim O ré Sai desafinado Minha mulher Já veio falar pra mim Fala baixo Não consigo Tem que falar alto Tá bom Vamos lá Vou entrar dentro Da cabine Daqui um pouco Fala aí o gizvana Deixa ele falar alto Depois eu mostro pra ela Ó Aqui começa O grande problema Dos saxofonistas Quando você for fazer Lá Ré Fá Você não pode Parar o fluxo Do ar Entre o ré E o fá O que todo mundo faz É assim ó Aí não pega Muito difícil De acertar o fá Você vai fazer Lá Ré Fá Mas não pare Do ré pro fá O primeiro exercício Então É tocar ligado Do lá Até o fá agudo Com essas posições Garanto que você Vai conseguir Usar o disco Se você fizer Desse jeito Voltando lá Lá Certo O que não pode fazer Essa pausinha Antes de tocar o fá É que derruba O saxofonista Imagina só Você vem correndo Na beira do precipício E você chega Na beira do precipício Você para Pula e salta Para pular No precipício não Imagina que você tem Um vão Uma valeta De dois metros De largura Se você vem correndo E pula Você tem impulso Para poder chegar Do outro lado Você vem correndo Você vem correndo Não para e pula Agora Você vem correndo Para e pula Você cai lá no meio É o que acontece Com a maioria dos saxofonistas Eles querem entrar na região Aguda do saxofone Mas parando a energia Parando o fluxo Que é esse impulso Que a gente tem Que faz gerar os harmônicos Se você faz Lá Ré Para para tocar o fá Parou tudo Então olha Eu vou fazer errado Isso aqui não pode acontecer Você vai ter que conseguir Tocar ligado Do lá para o ré E do ré para o fá Porque aí você Sintonizou o harmônico Essa nota ré aqui Se você não parar Do ré para o fá O fá Ele vai sair Se você parar O fá não sai Desculpa eu estar falando Várias vezes É para entender bem Aí pode apitar E sair um monte de coisa Então Eu deixo acontecer Essa nota lá Relaxada Eu não vou apertar Ela para tocar o ré Eu vou manter o lá Nota longa Quando eu toco o ré Eu penso que Eu estou colocando A nota lá E quando eu toco Fá agudo Eu ainda fico Com a embocadura do lá Eu não mexo A embocadura Em nada Aí ela sai legal Então o primeiro exercício Lá, ré, fá Lá, ré, fá Ligado Sem fazer aquela pausinha Para poder pegar o ré O fá Quando você conseguir isso Você vai fazer o exercício Lá, ré, fá Natural, mi natural Você vai fazer Lá, ré, fá, mi, ré Importante esse exercício Lá, ré, fá, mi, ré Quando você tocar o ré Se você fez Lá, ré, ré Esse ré que está soando Você fez Lá, ré, fá, mi, ré Esse ré tem que ficar Na mesma altura que esse Você não pode fazer Lá, ré Perdão Lá, ré, fá, mi, ré E o ré é um pouco alto Não Vigie Toca Lá, ré Para no ré Escuta o ré Lá, ré Mantenha ele soando Lá, ré, fá Lá, mi, ré E volta no mesmo ré Preste atenção nisso Lá, ré, fá Tensionei um pouco Mi, tensionei E o ré meu Veio alto Então agora É importante Você vigiar Sua embocadura Nessa região Lá, ré Ré, fá, mi, ré Que é uma região De mudança De harmônicos Ou seja É uma região Que muda Se você Toca o lá E o ré Você aperta a embocadura Aí você Dançou Entendeu? Então os iniciantes Vamos fazer primeiro Lá, ré, fá Lá, ré, ré, fá Eu já sei fazer Lá, ré, fá Legal Quem aqui já sabe Fazer o lá, ré, fá Agora vai fazer Lá, ré, fá Lá O lá da terceira oitava Esse aqui Aonde tal Aonde tal, aonde tal Lá Tá Tá na boca É isso que vocês Têm que entender Enquanto vocês Não entenderem Que o importante Em toda essa jogada Aqui É a boca É ela Embocadura Ela que vai garantir Sair a nota lá Certo? Não tem nada aqui Essa nota que você Escutou aguda É o lá Da terceira oitava Esse lá Da terceira oitava Nós fazemos Da Isso da terceira oitava Nós fazemos Uma posição Que é essa aqui A posição do ré Sendo que eu Abro o primeiro dedo Isso Faz o lá Vibrar legal Mais ó Se você pegar o fá Com a boca O fá não consegue Mas a partir do sol Tudo você pega Com a boca Então Todo mundo consegue Tá Esse harmônico É um harmônico Do lá Você pega Ele na boca Não precisa Fazer a posição Do lá Sim Nós fazemos A posição do lá Para garantir Que o som Saia mais bonito Certo? Mas ó Lá si Na boca Lá si Dó Ou seja Quem vai garantir Que a minha nota Lá Saia Não é a posição Do dedo É a boca Por isso que eu Bato tanto Com vocês Em estudar Solta o dedo Caboquilha Depois Eu vou fazer uma live Ensinando você Tocar Só caboquilha Essa nota aqui É o lá Que eu estou falando Para vocês Vou fazer a escala Certo? 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 Ó Essa nota Esse é o lá Da terceira oitava Agora eu vou fazer aqui Ó Certo? Ré Ré Fá Lá Com a posição Que posição que é essa? Posição do ré Sem o primeiro dedo Então esse exercício Lá Ré Fá Lá É o primeiro exercício Que você vai fazer Para poder dominar A região superaguda Vou explicar de novo Você vai fazer Lá Ré Fá Não pode parar O fluxo do ar É rimou Lá Ré Fá Não para o fluxo de ar Lá Ré Fá Não para o fluxo de ar Pegou Fá A posição do lá É essa aqui Então você vai fazer Os iniciantes Só isso E treina a voltar Para o mi Volte na nota ré Que estava antes E não A afinação alta As duas saltam O lá e o ré O fá Não sai Entendeu? Esse exercício Ele é importantíssimo Para a pessoa Conseguir passar Pela porteira Dos superagudos A porteira Dos superagudos Eu considero Aqui Fá natural Para cima Fá sol O pessoal morre de medo De tocar o sol Da terceira oitava No saxofone O sol agudo O sol agudo Eu faço ele Com posição Sem posição Com qualquer posição Com o saxo fechado Não tem Porque eu faço na boca Eu garanto Afinação dele na boca Mas é assim Com todo mundo Só que muita gente Não sabe Que é isso Às vezes ele não tem Muito dominado A embocadura Ele até consegue tocar Mas algumas vezes A nota pode falhar Então olha Certo? Primeiro arpejo Então você vai fazer Lá grave E agora? Lembrando Lá, ré, fá Não pode vir correndo Parar na beira do buraco E querer saltar O buraco É o fá natural Você vai fazer Lá, ré E entra no fá Sem parar o som Depois Se entra no fá Quando você quiser Certo? Esse foi um ré agudo Também não precisa de posição É na boca Então olha Lá, ré Ré agudíssimo Dá Que oitava é essa? Uma Duas Três O ré da quarta Oitava Mas é aqui na boca Ré O lá Esse exercício aqui Essa mudança De embocadura Eu já passei isso Numa videoaula minha Ensinando Aquela passagem lá Do ré sustenido Que você toca O ré sustenido Do sax Seis dedos Com a chave apertada Você toca o ré sustenido Abre o terceiro dedo E vai fazer isso aqui Ó Si bemol Sol Si bemol Sol Esse é o som Que eu vou escutar De embocadura Só que eu vou fazer Esse som Si bemol Sol Com essa posição O ré sustenido Né? Seis dedos Mi bemol E abre o terceiro dedo Ou seja Um, dois, três, quatro E aqui em cima Abre o terceiro dedo Se eu Tiver aquela Embocadura de cima Eu chamo Embocadura de cima E embocadura de baixo A de cima Vai dar um si bemol Essa nota Si bemol Sol Si bemol Sol Escutou esse estalo? Que é essa nota aqui Essa é a mudança De harmônico Que nós temos Que controlar Legal Si bemol Sol Si bemol Sol Se você Essa mudança Não faz com a garganta Essa mudança Eu faço com o movimento Do maxilar Com a alteração Da parte interna Da embocadura Isso aí Você vai conseguir Estudando os harmônicos Aquele que você faz O si bemol grave Primeira Segunda Terceira Entendeu? Depois Depois Esses harmônicos Essas posições de boca que geram harmônimos é muito importante para o saxofonista para ele dominar os superagudos, para ele ter certeza que ele vai conseguir tocar os superagudos e vão sair as notas. Mas o primeiro estudo para quem vai entrar nos superagudos é passar pela porteira do Fá natural. Eu chamo porteira do Fá natural porque Lá, Ré, Fá. Aqui todo mundo faz Lá, Ré e aperta o Fá. Não precisa. A mesma embocadura do Lá, você toca o Ré e toca o Fá. Esse apitinho, se eu apertar a boca, se eu não fizer nada, o que você vai fazer então, como iniciante, para quem ainda não sabe os superagudos, é passar pela porteira. Lá, Ré, Fá natural. Ótimo. Faz de novo. Lá, Ré natural, Fá. Lá, Ré, Fá. O que não pode fazer? Lá, Ré. Aí para um pouquinho e toca o Fá. Ou seja, você não pode vir correndo na beira do buraco, parar e querer pular. Você tem que vir direto. Lá, Ré, Fá. Lá, Ré, Fá. Não faça. Lá, Ré. Já é. Você não vai tocar o Fá. Tá bom? Primeiro você faz isso. Para quem já toca há mais tempo, vai fazer. Eu quero que pegue esse Lá agudo com a posição do Dó sustenido, para garantir que você vai pegar na boca. Então, ó. Tudo ligado. Esse Lá, da terceira oitava, nós fazemos ele geralmente com seis dedos fechados, a posição do Ré normal nossa, e abrimos o primeiro dedo. Mas pode fazer. Esse controle. O Fá, ele não deixa você pegar o harmônico, se não tiver a posição. Nem precisa que ela está com a chave do oitavo, ó. A boca vai trazer esse Fá. Agora, as outras posições acima do Fá, todas elas funcionam. As notas acima do Fá, todas elas funcionam com qualquer posição. Você vai ver. É interessante. Você faz com a boca, você tira qualquer nota aguda, hein. Olha só. Esse é o Lá. Eu vou fazer o Lá, meu virar só os temidos. Eu mexi na boca. E agora, o que eu vou fazer? Eu fiz o Si natural. Só que eu, quando estou tocando, eu sei qual é a posição do Sol Sostenido. Eu faço ela para ficar mais bonito. Eu sei qual é a posição do Si natural agudo. Eu faço a posição do Si natural. Mas, às vezes, às vezes, eu nem faço posição nenhuma. Eu faço na boca e sai tudo. Trompete também faz a mesma coisa, viu, gente? Trompete mais na boca do que na posição. Bom, acho que já deu para poder não ficar muito longa, né? Voltando, então. Primeiro exercício. Depois eu vou passar o outro. Lá, Ré. Lá. Ré. Fá. Agudo. E o Lá lá em cima. Isso é para quem já toca o superagudo. Para quem não toca ainda. Lá, Ré, Fá. Esse é o Lá na parte de cima. Você toca ele agora só com a boca. Certo? Lá, Si, com a boca. Por isso é importante você tocar esse exercício dessa forma. Tá bom? Vou deixar vocês aqui para que vocês possam ver. Depois eu vou ver se eu coloco uma câmera de vídeo no meu computador para facilitar para que vocês possam enxergar mais. Mas o importante agora é enxergar só a mão esquerda. Lá natural, todo mundo sabe onde é. O Ré, você também sabe. Tocar a nota Ré com a base do primeiro dedo. Nunca toque... Não fique tocando o Ré com essa parte ou com essa parte da mão aqui. Toque o Ré com a base do primeiro dedo. Então, Lá... Deixa eu ver se aparece aqui. Difícil, né? Lá, Ré com a base do primeiro dedo. Lá, Ré e o Fá. Lá, Ré, Fá. Lá, Ré, Fá. Faça assim, ó. Lá, Ré, Fá. Tudo ligado. Não faça. Não faça. Lá, Ré, Fá. Já era. Não vai sair. Então, Lá, Ré, Fá. Os iniciantes. O pessoal avançado. Lá, Ré, Fá. E vai pegar o Lá. Oitavo acima desse. Só com a posição do Dó. Certo? Pra você treinar a sua embocadura. Faça esse exercício primeiro. Depois eu venho com mais exercícios pra vocês. Esse exercício que eu chamo de cruzar a porteira dos superagudos. Se você conseguir cruzar a porteira Fá, Ré, Fá. Beleza. Se o seu Fá entrou legal, ele está aberto pra sair todas as outras notas. Se o Fá não entrar, não vai entrar nada. Entendeu? Lá, Ré, Ré. Se você parar, não vai sair. Tá joia? Lembrando, então, mais uma vez. Eu tenho um grupo no Telegram. Eu gravo esses vídeos pro pessoal lá do grupo. Que eles perguntam como é que faz pra poder fazer tal coisa. E eu gravo aqui no Facebook. Vou lá e coloco pra eles lá no Telegram. O Telegram tem mais de 600 acrovolistas. É um aplicativo grátis. Cabem mais de 5 mil saxofonistas no grupo. O grupo, o aplicativo do Telegram, cabem 10 mil membros. Ou seja, cabe todo mundo lá. Como é que você entra? Você entra com um link de convite. Eu vou colocar esse vídeo, nesse vídeo aí no Facebook. O link de convite do Telegram. Aí vocês acessam e entram no grupo. E aí a gente mantém um contato melhor. Lá é cheio de arquivos. A gente coloca muita coisa lá pro pessoal poder baixar. Tá joia? O bom do Telegram é que ele funciona tanto no celular como no computador. No PC. Eu uso, eu acesso mais no PC. Porque eu abaixo, eu vejo e tal. Mas quando eu preciso gravar um vídeo, aí eu venho aqui no Facebook. Embora o Telegram grave vídeo, mas tem que ficar segurando. Aí que eu bricou. E grava áudio. O áudio eu preciso segurar. Ele pode gravar áudio aí. Eu gravo direto explicando as coisas lá. Áudios de 15 minutos, 20 minutos. Meia hora eu falando. Entendeu? E é, eu falo muito mesmo. E o pessoal vai, respondo com áudio. Fica mais fácil pra mim. Tô trabalhando, fazendo um boquilho, o cara pergunta, eu aperto o gravador. Eu respondo enquanto eu tô trabalhando. Entendeu? Fica mais fácil. Voltando a lembrar vocês. Dia 10 de junho. Domingo agora. 10 de junho. Vai ter um intensivão de SACS em São Paulo. Onde eu vou estar dando aula junto com o professor Gerson Galantes. Vai ser um intensivão da 1 da tarde até as 6 horas da tarde no domingo, dia 10. Tá bom? Um abraço pra vocês e até a próxima.